Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para os bônus, 5 bônus de benefícios que você encontra trabalhando, exercitando a reflexologia podal. Então fique com a gente, acompanhe a segunda parte dos benefícios e agora com os bônus da reflexologia podal para você, tudo aquilo que ela pode entregar para você em qualidade de vida, qualidade de serviço, qualidade de rendimento e sucesso profissional. Fique com a gente. Pessoal, então é isso aí. Vamos agora para os bônus dos benefícios, beleza? Então já anotei aqui para vocês, bônus dos benefícios. Então vamos lá, bônus. Então vamos chegar aqui, a gente vai falar agora do empoderamento feminino. É um bônus. Nossa, como assim, professor? Vamos lá. Empoderamento feminino. Fem-mi-ni-no. Feminino. Mas professor, o senhor está falando só das mulheres, eu sou o homem. Então de novo, vou pedir a licença para vocês aí, porque o grande público que procuram a reflexologia, tanto quem recebe, tanto quem faz é o público feminino. Então, meninos e meninos, não fiquem ciumados. Então, empoderamento do trabalhador. Mas como a maioria daqui é público feminino, eu trago para o feminino, beleza? Então, empoderamento feminino. O que que vem a ser isso? Então imagina, dentro de tudo que eu falei para você, na primeira parte dessa aula, de todos os benefícios, da flexibilidade do horário, baixo investimento, alto retorno de investimento, grande maioria das pessoas adoram massagens. A questão das parcerias, ou seja, você mulher, ou você homem, mas o empoderamento feminino, você mulher, você vai se sentir valorizada, empoderada, como você realmente deve ser. Então eu coloquei assim, tendo o seu dinheiro, poderá realizar seus sonhos e desejos pessoais e desejos familiares. Porque muitas não têm o empoderamento feminino, porque está reclusa sem ter o dinheiro, sem ter o valor na mão. Depende do dinheiro do companheiro, do esposo, para poder fazer as suas coisas, comprar as suas coisas, comprar os seus objetos pessoais, seus objetos íntimos. Ela precisa de uma roupa tal, 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 precisa ficar pedindo, liberar o cartão. Então, se você começa a trabalhar com a reflexologia podal, você, observando já o que eu já passei para você na primeira parte da aula, você vai ver que o seu bolso vai começar a ter dinheiro. Entendo o dinheiro, você começa com o seu empoderamento feminino, que nele está lá a questão do dinheiro, a realização de seus sonhos, tá? O empoderamento feminino, vamos colocar aqui, a realização dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Cada um tem os seus. Ah, eu quero passear, quero fazer uma viagem, quero ir para a praia, eu quero fazer uma viagem, visitar um parente distante que faz tempo que eu não vou ver. Enfim, seus sonhos, seus sonhos e desejos pessoais, né? Seus sonhos, desejos pessoais e familiares. Desejos pessoais e familiar. Família, a casa, o carro, tem as coisas que você quer. Tendo empoderamento feminino, você pode ir lá, comprar aquele produto que você quer. Muitas vezes o produto está lá, tem duas marcas. Eu queria tanto comprar essa marca, que eu sei que essa marca é melhor, eu sei que esse produto é melhor, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho o meu empoderamento feminino. Mas se você tem o seu dinheiro, você não vai ficar picando o dinheiro, jogando o dinheiro pela janela. Mas, pô, eu tenho para pagar. Eu tenho o valor para pagar esse produto que eu entendo que é um produto melhor. Uma roupa melhor, um restaurante melhor. Ah, eu queria tanto comer fora. Ah, eu vou lá na lanchonetezinha lá do bairro, que é mais baratinho. Ah, mas eu tenho tanta vontade de ir lá naquela petiçaria, eu tenho tanta vontade de ir lá no japonês, comer lá uma comida japonesa, mas não cabe no meu bolso. Se você começa a trabalhar, tendo recurso, você tem o seu empoderamento feminino. Você fala, não, vamos lá, eu pago. Eu pago. Tem várias alunas nossas, só para falar um pouquinho do empoderamento feminino, que estão surfando nesta onda do empoderamento feminino, que estão fazendo o quê? Porque a mulher é casada, vive com seu esposo, tudo bem, belezinha, né? Está querendo reformar a casa, não conseguia. Hoje, tem muitas mulheres dentro do curso que estão reformando a casa. Por quê? Porque até então o recurso dela e do marido não dava para fazer a reforma da casa. Agora, como está entrando mais a parte dela, opa, ela está lá bancando a reforma da casa. Tem várias alunas dessa forma, ajeitando. Ah, é o meu espaço terapêutico, vou montar meu espaço terapêutico. Eu tenho um lugarzinho aqui na minha casa que eu vou adaptar para fazer o espaço terapêutico. Estão fazendo isso. Legal, né? E por aí vai o empoderamento feminino, fazer todas essas coisas, trocar de carro, né? Ah, eu quero um carro melhor, tal, tal, tal. Vai lá, troca. Por quê? Por conta, não é ilusão. É em função daquilo que eu mostrei para vocês na primeira parte da aula. Legal? Então, para você relembrar. Como essa aqui é a segunda parte da aula, vamos relembrar a primeira parte da aula. Que eu passei cinco benefícios, agora estou passando os bônus para você. Primeiro, flexibilidade no horário. Flexibilidade no horário. É empoderamento feminino. Baixe o investimento. Você está no seu negócio. Alto retorno de investimento. Como eu já falei na primeira parte da aula. Se você não assistiu a primeira parte da aula, na descrição aqui tem a primeira parte da aula. Beleza? Quarto, todos gostam de massagem, em especial nos pés. Beleza? Falei das parcerias na primeira parte da aula. Fazer parcerias em salão de beleza. Oferecer. Se ofereça para ir lá. Mostre o seu potencial. O salão vai ficar de olho em você. Provavelmente vai te convidar para trabalhar lá. Eventos corporativos. Vai lá, falei da CIPAT. Semana Interna de Prevenção de Acidência de Trabalho. Pessoal que organiza a CIPAT querem de toda forma algo diferente. E a reflexologia é algo diferente. Vai trazer alívio para os trabalhadores. E o alívio nos trabalhadores reverte em produtividade para a empresa. O que a CIPAT no fundo quer? O que a gestão, o que o diretor da empresa quer com a CIPAT? Ela quer reduzir níveis de acidente e aumentar a produtividade. Então a reflexologia vai ajudar na redução de acidentes e vai potencializar a produtividade da empresa. A empresa produzindo mais, como uma empresa organizada mensura tudo, ela vai procurar saber, ué, começamos a produzir mais esse mês? Por quê? Ah, fizemos a CIPAT e todo mundo gostou da reflexologia. Opa, chama aquela moça lá para conversar com a gente. Vamos fazer mais. Ah, mas CIPAT é uma vez por ano. Ela vai ter que vir mais vezes. De repente a empresa contrata você. Eventos festivos. Como eu comentei também, você buscar os bifês da sua cidade e oferecer o seu trabalho de reflexologia para os convidados do anfitrião. Os convidados vão adorar. E sempre nos eventos corporativos, nas parcerias, levar o seu cartão de visita, levar a sua agenda. Não raro você vai sair de lá com a agenda já lotada. Beleza? Vamos voltar aqui para o contexto da nossa segunda parte, que estamos falando aqui dos bônus e dos benefícios. Primeiro bônus, o empoderamento feminino, que é a realização dos seus sonhos, desejos pessoais e a parte familiar. Outro bônus que eu trago aqui desta aula é ter uma profissão que eleva a autoestima das suas clientes e o alívio das dores físicas e emocionais. Isso aqui é muito legal. Vamos colocar aqui. Então, aqui é o primeiro bônus, tá? Vou colocar o primeiro bônus. Primeiro bônus. O segundo bônus é elevar a autoestima dos clientes. elevar a autoestima dos clientes. O segundo bônus dos benefícios da reflexologia podal é elevar a autoestima dos seus clientes e, por consequência disso, a redução das dores físicas e emocionais. Então, imagina, lá na empresa, a pessoa que você atendeu lá, o trabalhador, você aumentou a autoestima do trabalhador. Opa! Aumentou a autoestima. Por consequência, você reduziu a dor física e a dor emocional do trabalhador lá. Você reduziu as dores físicas e emocionais. Se você reduziu, obviamente, a produção dele vai ser maior. Em sendo maior, você está dando lucro para a empresa. E você se tornará uma pessoa desejada. A empresa vai querer você lá. Vão ligar para você. Terceiro bônus. Terceiro bônus desta aula, né? Para você, dos benefícios da reflexologia podal. Então, vamos colocar aqui o terceiro bônus. Vou colocar aqui em vermelhinho. Terceiro. O que eu preparei para você aqui? Seis, sete, oito. Terceiro bônus. Vamos lá? Ter independência geográfica. Agora a gente muda um pouquinho de contexto. Ter, opa, ter, independência, independência geográfica. Professor, eu não entendi o que o senhor escreveu. Então, eu vou ler e você escreve. Ter independência geográfica. O que é ter independência geográfica? Em todos os locais, tem pessoas precisando urgentemente de uma reflexologista podal. Todos os lugares. Não tem um lugar que não precise de uma reflexologista ou de um reflexoterapeuta podal. Então, se por ventura você está na sua cidade, fez todo aquele trabalho que ele te mostrou, tal, tal. E por qualquer motivo que seja, você precisa mudar de cidade. Ah, precisei mudar de cidade, precisei mudar de bairro. Vai ficar distante dos clientes, aqueles clientes que já estavam acostumados comigo. Como eu mudei, de repente eles não vão me acompanhar. Sem problema. No problem. Sem problema. Por quê? Porque tudo isso que você viu. Vamos voltar aqui. Esses são os benefícios. Vamos voltar aqui. Da primeira parte da aula. Você vai fazer o quê? A flexibilidade no horário, você já sabe que você já tem. O baixo investimento, você já sabe que você já tem. Alto retorno de investimento, você já sabe que você tem. Mas a coisa pegou aqui. Todas as pessoas gostam. Agora que começa a pegar legal. Todas as pessoas gostam de massagem nos pés. Então, você estava na sua cidade, mudou para outra. Na outra cidade, todo mundo gosta de massagem também. E aí você vai entrar aqui, parcerias. Ah, eu vou ter que começar tudo de novo? Se for necessário, sim. Mas você já sabe como que faz. Eu já te ensinei. E você já, eventualmente, já fez uma vez. Se for necessário. Ah, que legal. Que bacana, hein? Legal. Ah, na minha cidade não tem muita empresa. Ah, mas na cidade vizinha tem uma empresa gigantesca lá. Vai lá. Procura saber quando vai ser a CIPAT. E se coloca à disposição. Ah, sim, nós temos CIPAT e vai ser daqui a dois meses. Se organiza. Se organiza. Ah, eu quero vir ajudar na CIPAT e tal. Dar cortesias. Vão falar, vem pra cá. É diferente você chegar na empresa e pedir serviço. Eu não estou dizendo pra você ir lá na empresa, pedir serviço de reflexologista podal na empresa. Não estou dizendo isso pra você. Estou dizendo pra você ir na empresa, perguntar sobre a CIPAT. Pergunte sobre a CIPAT. Quando vai ser e se coloca à disposição. Ah, eu queria vir na CIPAT e entregar um presente na CIPAT. Como assim? É, eu queria vir aqui entregar meu serviço de reflexologia. É, mas quanto vai custar? Não vai custar nada. Sério? Ah, a CIPAT tem que ir daqui a dois meses. Ó, seu nome já está aqui. Coloca na sua agenda. Vai ser uma semana inteira. Aí você vai a semana inteira lá na CIPAT. Você entendeu? Entendeu, né? Então vamos voltar aqui. É muito benefício. Muito benefício. E a independência geográfica é isso. Se você precisa mudar, lá na outra cidade você aplica tudo aquilo que eu estou te ensinando. De modo simples, prático e objetivo. Então vamos lá agora para o nosso quarto bônus. Quarto bônus dos benefícios. Vamos anotar aqui, quarto bônus. Vamos colocar aqui em azul. Em azul. Quarto bônus. O que eu preparei para vocês aqui? Profissão em alta no momento atual. Existe um contingente enorme, enorme de pessoas que sofrem há anos. E o simples toque nos pés, que você vai fazer o simples toque nos pés, seguindo a metodologia que eu ensino. A metodologia correta, simples, prática e objetiva, pode levar o alívio das dores para essas pessoas. Então para a gente coroar todo o nosso trabalho, nossa profissão de reflexologia podal está em alta. Então vamos colocar aqui, profissão, profissão em alta, em alta, em alta. Nossa profissão não existe desemprego. Não tem desemprego com reflexologia. Você é um profissional liberal. Você faz o seu horário. Lembra? Primeira parte da aula que falei dos benefícios. Estamos falando dos benefícios de você fazer o seu horário? Então, profissão em alta no momento. Existem muitas pessoas. Muitas pessoas sofrem com dores. Por que profissão em alta? Porque muitas pessoas sofrem com dores. Então, muitas pessoas sofrem com as dores físicas e emocionais. 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 Deixa eu ver se aparece para vocês aqui. Vamos ver aqui na tela. Isso apareceu. Ah, professor, eu não consigo ler a sua letra, professor. Então eu vou ler e aí você vai escrevendo. Quarto bônus dos benefícios. Profissão em alta. Vou grifar aqui o profissão em alta, tá? Profissão. Então anotem aí. Anote e anota aqui embaixo. Todos os benefícios, os bônus que eu estou colocando, você anota. Então profissão em alta. Por que? Muitas pessoas sofrem com as dores físicas e emocionais. E você, reflexologista, reflexoterapeuta podal, você é um profissional liberal. O que é um profissional liberal? Você trabalha por conta. Você faz o seu horário. Você faz a sua agenda. Legal? Se você gostou, deixe aquele joinha, comente toda a aula. É importante que você, à medida que você vai assistindo cada tópico da aula, que você tenha deixado o seu comentário interagido. Por quê? O seu comentário vai gerar novas aulas. De repente surgiu um comentário bem interessante. A gente olha tudo. Opa, esse comentário, mais esse, mais aquele, dá uma aula bem legal para você, para os nossos alunos. Tá bem? Grande abraço, sucesso, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe e vamos em frente. Entregar cada vez mais resultados da reflexologia podal para o maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente precisando de nós. Grande abraço, te vejo na próxima aula. Valeu, até mais. Tchau, tchau.